Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou no carro, vim aqui à redação e vou agora comer uma torradinha. Estou com uma blusa de inverno, de Natal, mas provavelmente Natal que o tempo está de chuva. E então é isso. Fiz uma make bem simples, só assim um blastinho e é isso. Mas hoje o tempo vai ser estar por casa e depois logo vou marcar os tais visões. Essa é a minha vida hoje. Beijo! Gravar aquilo que vou fazer hoje em casa. Hoje é a Feira do 23, porque era supostamente a cada 23 do mês, mas como ontem foi domingo e hoje vai ser vídeo no canal. Aqui também já limpei, já coloquei aqui este árvore Natal decorativo. Olhem só a diferença. Tudo limpinho. Tudo arrematinho. Tudo arrematinho. Pequinha, olhem só. Aqui a minha farda é para eu depois usar. Ali depois arranjo qualquer coisa para pendurar. Tudo arrematinho. Coloquei aqui os alunos de fotografia. As fotografias. É isso. Coloquei este espaço aqui. Estava aqui as caixas tudo a cair, tudo a tombar. Os alunos ósseos. Assim. Aqui. Também para o chão. Isto. Pronto. Dei aqui uma arruma dela. Pus mais roupas de inverno aliás. De outono. Que está de chuva. Entretanto. Estive a arrumar aqui também. Estas meias que eu tinha aqui. Isto aqui eu vou ter que vender este conjunto. Porque isto está a ganhar umidade. Então é isso ali. E aquela. Também. Vou conseguir vender isto. Que é as minhas leggings da Prodys. Agora. Tenho que ir comprar um envelope de correio. Tenho que ir ao CTT. Para enviar isto para a menina. Sim. Aqui também já limpei. Estão a ver. Estou limpinho. Que é bocado vou sair com este de Natal. Para limpar o lindo. O dinheiro. Não liguem. Estou a organização. Como está a acabar. Pronto. Falta só organizar isto. Falta organizar isto aqui. Que está cheio, cheio, cheio. Ó. Estão a ver. Produtos. E também. Falta e meia. A gente tem que comprar outras coisas. Isto está cheio. Vou ter que enrolar. E é. Agora. Estão a ver. Estou para aproximar de Natal a Daneiro. Seto um pneu. Mas não sei. Extçeadaço. Se escolhendo trapica é na área. Anda Pegaquinha esclate. Comboat. E também ap economically. Tchau. 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 E uma goma de morango, grátis. Salva o meu dia, que é a farmacêutica às vezes. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Vou ensinar este vlog. A menina já, como eu, tem ainda mais bolhotes. A boneca. O convite também já está um bocadinho grande. E eu, à tarde, vou gravar mais para vós. São agora... 10 para 1. E eu, à tarde, vou gravar porque vou tratar aqui algumas coisas. E vou iniciar o meu vlog. Não se esqueçam de ligar aquela joinha. Vocês já sabem que eu amo. Escrevam nos comentários do vídeo. E não se esqueçam de ligar aquela joinha. Ative o sininho para receber as notificações. Um beijo para todo mundo. O que?